Muito bem, estamos de volta ao último bloco do programa de hoje, Hora do Esporte, Hora do Alexandre Lino. Lino, muito bom dia. Eu te elogiava no outro bloco, com méritos, realmente você tem já o título de jornalista mais elegante da TV Alagoana. Eu vou até me ajeitar aqui. Agora, quem esbanja a elegância também são os atletas do vôleibol, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia para você que nos acompanha aqui na telinha da TV Mar, canal 25 da NET ou pela gazetoweb.com. É, vôlei, os atletas do vôlei costumam chamar a atenção, são homens altos, quase sempre muito bonitos. E aí chamam a atenção por onde desfilam. E essa regra não tem exceção. Principalmente agora que o Brasil está na fase final da Liga das Nações, o Brasil entra em quadra amanhã. Estamos bem, pelo visto, não só no futebol, mas também no vôleibol. Estamos aí com os nossos garotos de ouro do vôleibol masculino. Sobe aqui, o Brasil enfrenta a França já nesta quarta-feira. Sobe mais um pouquinho. A Liga das Nações tem sua fase final. A Liga das Nações é bom a gente explicar que é o novo formato da Liga Mundial. Tem sua fase final começando na quarta-feira e vai até domingo. O Brasil, na quarta, entra em quadra contra os donos da casa. A França, na quinta, enfrenta a Sérvia, a mesma Sérvia que a gente entrou em campo, no caso. Na Copa. Na Copa. E aí, no domingo, teremos a final. Estamos jogando por duas vitórias para, quem sabe, chegarmos à final. Que legal. Boa sorte aí. O Renan, que agora é o comandante da seleção masculina. Isso. Essa foto com o Bruninho, Maurício e Isaac. A nova geração, o Bruninho já um pouco mais rodado. Filho do Bernardinho, mas os outros dois novos nomes desse time Brasil. Muito bom trazer essas informações do vôlei, muito legal, adoro demais. Daqui a pouquinho eu volto falando de vôlei, volto falando de Brasil, na verdade, porque agora é a hora da gente fazer aquele nosso bom e velho balanço dos jogos de hoje. Hoje tem Suécia e Suíça. Daqui a pouquinho, às 11 horas, o jogo da Suécia e Suíça. O pessoal já começa a chegar, já tem uma movimentação e vai ser um jogo de times que jogam bem na defesa. Times sem grandes craques, sem... Times coletivos. Curioso para saber o seu pitaco. Rapaz, está muito difícil, mas eu vou de Suécia 1 a 0. Eu vou com você. Fechadinho, até porque Suíça não leva muitos gols, a Suécia também não leva muitos gols, todo mundo joga ali fechadinho, sem surpresas. Então, Suécia 1, Suíça 0. O jogo da tarde, Inglaterra e Colômbia. Vou ficar com os nossos amigos cafeteiros da Colômbia. Colômbia vence a partida 1 a 0 contra a poderosa Inglaterra, já campeã mundial, dona de um título solar em 1966. Tem muito tempo que a rainha Elizabeth assistiu a um título dos ingleses. Mas esse ano, mais uma vez, vai ficar na fila, porque eu vou dar o meu palpite, o meu pitaco com os colombianos, que devem entrar em campo sem James Rodrigues, mas com toda a força de Falcão Garcia, a esperança dos colombianos por um bom resultado. Não está confirmado ainda, né, se ele joga ou se ele está fora, né? Ainda não, mas eu acho que... Ao que tudo indica, não vai jogar. Vai ficar fora da Copa do Mundo. Você disse que a rainha viu em 1966, aliás, eu estou para saber o que a rainha não viu, né? Mas que a rainha já viu tudo. Está com quantos anos a rainha? Uns 313. 90 e alguma coisa. 93, 94. Uma doce figura. Inclusive, essa semana, ensaiaram como será o funeral da rainha. Acho que pegaram... Mas como os britânicos são bem organizados, eles já, inclusive, ensaiaram o funeral da rainha. A gente tem aqui uma análise do jogo que interessa ao Brasil, que foi o jogo emocionante do Japão e da Bélgica. Os japoneses... Faltou aos japoneses um pouquinho mais de malícia, um pouquinho mais de percepção do jogo. Aos 24 do segundo tempo, os japoneses ganhavam por 2 a 0 e levaram a virada em 20 minutos. Incrível, né? Pois é. Faltou um pouquinho da nossa malícia. Se fossem os argentinos, a gente poderia dizer que faltou catimba. Pois é. Faltou catimbar um pouquinho mais. E a Bélgica, com um time de gigantes. Um time muito alto, um time muito rápido. Despachou os japoneses. E o Hazard... A gente tem uma frase aí do Hazard, na próxima tela, falando sobre a expectativa dele. Hazard, que tem sido um linguarudo. Porque ele disse que vai ser campeão. Ele está me lembrando muito o Romário em 94. Ele falou que ia voltar para a Bélgica com o título. Tomara que ele esteja bem errado. E para ele estar bem errado, ele passa pelo Brasil. É um grande jogador. É diferenciado. É o líder dessa equipe. Sem dúvida. E tem falado muito. E falou que o grande sonho dele era pegar o Brasil na final. Que as quartas de final sejam uma final antecipada entre o Brasil e o Bélgica. Porque só vai sobreviver um. Só vai passar um. E que este um seja o Brasil. E que o Romário continua sendo o único jogador da história que viajou para uma Copa do Mundo prometendo ser campeão e voltando com a taça. Ali, na cabine do avião. Quem tem um pouquinho mais de 30 anos lembra muito bem. Quem sabe lembra das imagens do Romário colocando a cabecinha para fora. Lá na cabine mesmo mostrando a taça. Brasil tetracampeão. Quantas emoções 94 nos trouxe. E bons exemplos a gente também tem aqui para mostrar. Sem dúvida. Não só o do Romário prometendo e cumprindo. Mas os dos japoneses. Japoneses, mais uma vez, show de ética, show de fair play e show de organização. Ontem, mesmo derrotados, limparam o vestiário por completo e deixaram escrito em siríaco, que é a língua oficial da Rússia, o nosso muito obrigado. Incrível isso. Muito legal. E aqui ainda tem origami, né? E é exemplo dos japoneses, os exemplos japoneses sempre cativando a torcida pelo mundo todo. Tanto que ontem ninguém torcia contra o Japão. Todo mundo queria ver o Japão passar de fase. Todo mundo queria ver o Japão indo bem longe, inclusive indo até o jogo contra o Brasil na próxima sexta, às 15 horas. Não deu para os japoneses, faltou malícia, faltou catimba, mas sobrou futebol do nosso lado de cá. O Brasil ontem deu um show. Mais uma vez, cravei o placar, 2x0. Eu estou bem de placar. Está bem de placar. Com gol do nosso querido Firmino. Com gol do Firmino e com o Neymar como destaque. Tenho que fazer aqui a minha autoavaliação. Sou um dos mais críticos ao Neymar, mas quando o Neymar resolve jogar bola, ele é imbatível. E tem um detalhe que a gente também precisa registrar. Olha aí, cabelo sem firula. A importância do Tite nesse novo Neymar, que eu já considero o novo Neymar. Acho que o Tite teve um particular com ele lá e fez aquilo que precisava. Então, boa sorte para o Neymar, boa sorte para o Brasil. Acho que a gente vê coisa boa por aí. O Neymar botou a cabeça no lugar. E aí, deixa de fazer firula, deixa de cometer excessos, deixa de estar preocupando em fazer encenação. Então, é torcer para que o Neymar mantenha esse mesmo Neymar em campo na próxima sexta-feira. E que o Tite lembre do Firmino. O Firmino é um grande jogador. Não é só por ser alagoano, não. Não é só por ser ali da região do Vegeu, região sofrida. Um garoto que venceu na vida. E que ontem fez história na seleção brasileira. Mauro, ele é o primeiro jogador da história do Brasil a entrar, a sair do banco em uma fase de mata-mata e fazer um gol. Então, Firmino, meus parabéns. Nossa felicidade, nossa alegria aqui em Alagoas. Em ter você um grande jogador, dono de um sorriso que... Único. Olha aí, o Lequipe mostrando em Diables, os Diabos, Diabrados. É, em Diabrados. Olha aí, Lukaku comemorando e Neymar também. Olha aí esse outro. Neimerola. Brasil nas quartas. Está bem aí, esse é o jornal italiano. Olha aí o famoso La Gazeta del Loro Sport. Muito bom a cobertura internacional, o Brasil em destaque. E eu fiquei em silêncio porque é um momento de reflexão. Nós temos sempre a participação muito ativa no suíte. E isso é importante para organizar aqui as ideias. E para encerrar, para a gente comemorar, olha quem disse que o Brasil é o favorito. Olha mesmo quem disse que o Brasil é o favorito. Não acredito. Vejam a foto. Vejam. Não acredito. Dom Diego Armando Maradona. Pois é, disse que o Brasil é o favorito, mas criticou muito o Neymar. Logo ele, Maradona, que também era um pouquinho teatral, tanto nos grandes lances, quando sofria faltas. Pois é, ele ainda está na Rússia e está lá assistindo os jogos, secando o Brasil, mas disse que o Brasil é o favorito para o Hexa. O Hexa. Será que o Hexa vem, Mauro Vedequim? Eu estou com muito confiante, muito menos, de verdade. E seus palpites para os jogos de hoje? Hoje eu estou com você, Suécia 2x1. Acho que a Suécia passa. E eu lamento dizer, mas vou contra a tua opinião, acho que a Inglaterra vai passar da Colômbia. Não queria, mas acho. A Inglaterra tem Harry Kane, que é o artilheiro até o momento da Copa do Mundo, está com 5 gols. É verdade, é muito bem lembrado. Bem verdade, fiz uns golzinhos no Panamá, que tudo muito fácil. Mas vamos ver. Para a gente encerrar. Vamos encerrar então com esse vídeo? Com clima e alegria. Aí na estação, né? A estação de metrô. Aí mostrou. Olha aí a torcida brasileira fazendo a festa. Muito bonito o brasileiro também. E tem um momento interessante. Para pagar aquele começo de copa, aquele ato de vídeo imbecil. Aí sim, né? Aí sim, esse é o torcedor brasileiro. Tem um momento que uma pessoa que está subindo, ela começa a cumprimentar a torcida brasileira. Muito legal aí. Está vendo? As pessoas se cumprimentam. Contagia. Alegria. Contagia. Muito legal. Muito legal. Bora, Brasil? Para a Copa, né? Vamos. A próxima é? 2022 no Quatar. Ah, é Quatar. Então, vamos juntos. Vamos. E juntos encerramos o programa de hoje agradecendo mais uma vez a sua companhia, a presença ilustre de Alexandre Lino e amanhã, a partir das 8 horas da manhã, tem mais TV Mar News. E hoje, na sequência da programação, tem a lindíssima Mara Almeida, que ontem não nos brindou com a sua presença. Ela estava assistindo ao jogo, estava lá na torcida, ela é a torcedora pequena. E é gente boa demais. Bora? Bora. Tchau para vocês, até amanhã. Sobe, sobe, sobe a letrinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.